Olá pessoal, tudo bem com vocês? Trouxe um vídeo diferente hoje. Eu vim mostrar minha coleção de perfumes importados, que é pequena. Vocês vão ver que tem perfumes importados aqui, super baratinho, e eu espero que vocês gostem. Vou começar mostrando o Rouge Royal da Marina de Bourbon. Ele é um perfume maior na versão de 30 ou 50 ml. Gente, eu comprei no Blind, tá? Não recomendo comprar no Blind, porque ele tem uma notinha de morango gostosa e tudo mais. Mas ele me fez lembrar perfumes nacionais e assim, eu fiquei até um pouco chateada e eu não recompraria, porque a fixação dele na minha pele também é muito baixa. E gente, antes que alguém fale, esse perfume e alguns outros aqui, eu comprei na Beleza na Web, que não vende perfume falsificado, tá? Então, eu tenho certeza da originalidade. Antes de comprar qualquer perfume importado caro, eu sempre olho isso, olho essa questão e é muito importante. Fica a dica aí pra você sempre, né? Ver se o local é confiável, até mesmo pra você não cair em um golpe, que é a pior coisa que tem a gente cair em um golpe, né? Gente, aí o morango dele, ele tem aquele cheirinho de morango sintético e tal, e me fez lembrar ali o Liz, o Her do Jequiti. Ele vai na vibe do Burberry Her, da Burberry, pelo menos na minha pele, e aí não compensou, foi até uma decepçãozinha, sabe? Porque, gente, eu paguei quase 300 reais nesse perfume de 50ml, então assim, é muito dinheiro, né? Outro perfume, assim, esse daqui eu já gostei mais, mas a fixação eu não achei que foi tanto assim na minha pele, eu esperava um pouco mais. É o La Petite Rob Noir, da Guerlain. Não vou ficar falando muito sobre eles aqui, pra o vídeo não ficar extremamente longo, tá? Mas é um perfume gostosinho, mas assim, sabe quando você, eu conheço mais de perfumaria nacional, como vocês sabem, então eu valorizo tanto a perfumaria nacional, que quando eu pago caro num perfume, eu acabo criando expectativas mais altas, e quando elas não são supridas, eu fico um pouquinho chateada. Eu sei que, né, nem todo perfume é pra ser bombinha, enfim, eu sei de todas as questões que o clima também em outros países é diferente do clima do Brasil, então, né, outro perfume, esse daqui eu não me arrependo em nada, esse é uma das comprinhas, assim, que eu fiz, que esse é um perfume, né, mais caro, a Olympia, a Olympia Legend de Paco Rabanne, o meu é na versão, acho que, de 50ml também. Eu nunca consigo comprar de 100ml, porque é muito caro, gente, um eau de parfum botado de 100ml é muito caro. Na minha pele, esse perfume é uma bomba atômica, sem brincadeira, aquele cheiro de coco, bem abonilhado, um barato, só consigo usar em dias frios e, assim, num... e pouquíssimas borrifadas, porque senão sufoca. Esse é um dos perfumes, assim, que eu comprei e que valem super, super a pena. Uma diquinha, né, que eu já vi, é que vocês veem, aqui, eu acho que vocês conseguem ver o, tipo, o caninho, assim, tem hora que ele some, tá vendo? Você quase não vê ele. Não sei se isso é real, mas as pessoas dizem também que, em algumas marcas de perfumes, perfumes que são originais, isso acontece. Dependendo do ângulo que você vai olhar, essa canulazinha quase desaparece. Não sei, gente, deixa só a dica aqui pra você saber se o perfume é original ou não. Esse daqui é o Fantasy Midnight, acho que é o Midnight Fantasy, que é da Britney Spears. Eu sempre quis um perfume da Britney, né, gente, eu queria o Fantasy, mas na época, o que que aconteceu? Eu vi esse perfume na Casa dos Importados, uma loja oficial também, pelo Mercado Livre, tudo certinho, tenho certeza da originalidade. Eu vi ele por, tipo, 250 reais, 100 ml. E o Fantasy, sei lá, tava, tipo, 200 reais, 30 ml. Você acha que eu ia pegar ele? Aí eu comprei esse daqui, tem um cheirinho que me lembra até chiclete, bala. Esse daqui não foi totalmente blind, não, porque eu tenho um contratipo dele, da Paris Saint-Élysée. Então, mas é um perfume que vai durar o resto da vida e eu também não recompraria, não. Outro perfume, esse daqui eu gosto, mas eu tenho um contratipo dele que eu uso mais, porque eu tenho dó de usar ele. Acho que essa versão é de 20 ml. É o Gabriela Sabatini Tradicional. Eu tenho o Miss Gabriela, não sei onde é que ele foi parar, gente. Eu queria achar ele pra trazer aqui no vídeo, mas não consegui achar. Quem tem muito perfume, às vezes acontece isso, né, de perder um ou outro. Às vezes tá dentro de alguma bolsa. Depois, se eu souber do Paradeiro, eu falo pra vocês. Pra mim, esse é um perfume, esse daqui, realmente tem gente que sente um toque vintage nele. Eu acho, é aquele floralzão. Pra quem gosta de floral com toque vintage, esse perfume é mara. Gente, isso daqui foi minha felicidade. Ui, o que aconteceu? Eu fiz uma comprinha na Beleza na Web. Foi até desse perfume aqui. Her Secret Temptation, do Antônio Bandeiras. Viriam com alguns brindes. Eu comprei outras coisas também, usei cupom. E aí, viria um perfume do Antônio Bandeiras de, acho que, 10ml, sei lá, de brinde. Eles não mandaram, eu reclamei. Eles me mandaram. Gente, pensa na minha felicidade. Esse daqui de 10ml, o La Belle do Jean Paul Gaultier. Gente, meu sonho é ter um La Belle ou La Belle Parfum por conta do frasco e o cheiro, né? Eu já tenho amostrinhas aqui, depois eu vou mostrar pra vocês. E, assim, é um sonho meu de consumo de verdade. Eu não tenho condições. Não sei se eu já comentei aqui com vocês, gente. Mas eu trabalho só meio período. Então, assim, minha renda é baixa, né? A gente tenta economizar e tal, mas eu acabo gastando com perfumes. Eu não tenho filhos, por isso que eu consigo comprar perfumes assim, tá? E eu compro... Como eu sou revendedora Avon e Eudora, eu consigo fazer essa compra, tipo, parcelada, né? No boleto mesmo. Vamos lá. Esse perfume é incrível. O perfume de mulher. É um super sensual. Não tem nem o que falar dele. E, assim, quando eu ganhei isso aqui, gente, olha esse frasquinho. Sério, foi tipo uma amostra numa compra. Meu sonho. Sério, isso aqui eu fiquei muito feliz. Aí, foi na comprinha desse daqui, Her Secret Stentation. É um perfume bem sensual, sim. Na versão de... Acho que é 50ml. E, assim, os perfumes do Antônio Bandeiras não tem tanta performance na pele. Eu falo, assim, de fixação e tal. Não fixa tanto. Mas o cheirinho é bom. E é um dos perfumes que são mais em conta. Assim, você consegue comprar ele por cento e pouquinho, sabe? De 50ml. Então, eu acho que ainda vale a pena pra conhecer. Tenho aqui, gente, também... Tô trazendo pra cá, porque senão eu vou acabar me perdendo. Esse é o Mon Guerlain Bloom of Rose, da Guerlain. É um perfume mais caro também. Guerlain não é tão barato assim. Mas é gostoso. É um perfume gostoso. Um floral extremamente delicado, de princesa. E, assim, pena que o meu é só 30ml, viu? Porque eu gostei até mais dele. Fez mais o meu gosto olfativo do que o La Petite Rob Noir Intense. Então, esse daqui, se eu pudesse, eu teria comprado dele. Só que ele tava caro na época. Enfim, por isso que eu não comprei. Da New Brand, eu tenho o Fashionista. Eu tenho um outro, gente, mas ele não tá aqui. É o Eva, tá? Qualquer dia eu mostro ele pra vocês. O Fashionista, gente, ele tem um cheirinho gostoso e tal. Mas a fixação é mais baixa. New Brand é importado, mas os precinhos são mais em conta. São mais amigos do bolso. Você encontra, às vezes, na Beleza no Web, por menos de 100 reais. Então, na versão de 100ml. Então, vale a pena quem quer conhecer, quem tem o desejo de conhecer perfume importado. Mas não dê blind, tá, gente? Fica aqui outro blind decepcionante. Que uma pessoa me explicou, né? Que isso daqui é tipo uma água de banho. Então, é muito fraco. Desempenho bem mais baixo que Body Splash. É, passou, sumiu. É perfume fantástico. Você passou, passou 5 minutos, cadê o perfume? Desapareceu da pele. Esse daqui é o de jasmin exótico. Não vou render muito, porque eu mal sinto o cheiro dele, né? Tá aqui, tá vendo que tá pouco usado. E é uma água perfumada, digamos assim, de mais de 100 reais. Então, foi uma decepção. Eu vi e, segundo o site, tava na promoção. Foi no Beleza no Web. Não valeu a pena. Não tem mais o que dizer. Da La Rive. La Rive é uma marca, assim. É importado, mas é um precinho mais amigo do bolso. Eu não trouxe aqui os da Paris Elysées, gente. Porque o vídeo poderia ficar assim com meia hora. E aí, né? Fica complicado. Porque eu sei que muita gente não assiste, né? E aí, aflopar. E isso pra mim aqui no YouTube é bem ruim. Eu falo assim, a pessoa parar no inicio do vídeo não é algo muito bom, não. Mas vamos lá. O Fleur de Femme, da La Rive. Que perfume é esse? Pena que a performance é mais baixa. Ele é inspirado aí no Poison Girl, da Dior. Então, é um perfume poderosíssimo. Delicioso. Meu marido já elogiou esse perfume. E ele não gosta de perfumes mais, sabe, fortes. Esse perfume é incrível. Sério, se eu pudesse ter o Poison Girl, por conta desse contratipo, eu teria. Não conheço também. Comprei no Blight, tá? Não conheço o Poison Girl, não. Não tem ele aqui, na verdade. O Inflames. Eu não conheço o Poison Girl, mas uma amiga minha conhece e tal. Falou que gostou bastante desse daqui meu. Que eu já passei pra ela experimentar. Ela gostou bastante. O Inflames, da La Rive. Ele é contratipo do Olympia. Eu gosto dele, mas a performance é baixa, assim. Até melhorou com o tempo, mas enfim. Não recompraria esse daqui, não. Gente, o Her Choice, da La Rive. Que perfume é esse? Esse perfume é maravilhoso. Ele é inspirado no My Way, de Giorgio Armani. Não sei se vocês vão conseguir ler. Acho que dá pra ler. Gente, que perfume que é esse? Que floral. Gente, eu não tenho o que dizer. Ele tem uma delicadeza, mas tem potência. Se eu pudesse ter um My Way, eu teria ele aqui. Eu tenho alguns contratipos dele, se vocês quiserem. Depois eu trago vídeo, sabe? De contratipo que eu não trouxe ainda pro canal, assim. Um vídeo longo falando. Mas eu tenho diversos contratipos. Se vocês quiserem, eu trago, tá? Esse perfume, meu Deus, que perfume que é esse? Ele é viciante, de verdade. Valeu muito a pena. Eu comprei no Mercado Livre pra chegar rápido. Eu paguei, tipo, uns 80 reais. Valeu super a pena, porque ele é viciante. Que cheirinho gostoso. Acabou lá, Rive, eu acho. Vamos lá pra outros. Outra marca de contratipo. Esse daqui é da Brand Collection. É o número 097. Ele é inspirado aí no Euphoria, ou Euphoria, Euphoria, de Calvin Klein. Ele é muito gostoso. Minha mãe teve uma miniaturazinha, assim, da Euphoria. Da Euphoria. Não sei como é que se pronuncia, tá, gente? E, assim, que perfume. Se eu pudesse, também teria na coleção original. Mas não tem no momento. E esse daqui supri a minha vontade de ter. Eu tenho esse daqui, que é o número 34 da Brand Collection também. Que imita os frascos. O que eu acho bonitinho na Brand Collection é isso. É tipo uma miniatura. Eles são carinhos, tá? Pelo que entrega. Porque a performance não é tão alta, assim. Eles são até carinhos. Esse, eu acho que vem só 30ml. 30ml, eu acho. 25 só. Então, assim, é carinho. Tanto que eu parei de comprar. Eu queria ter diversos, mas eu parei de comprar. Porque eu vi que não tava compensando pra mim. Ele é inspirado, acho que no 212Vip Rosé. Não sei. 212Vip. Não sei. Não me recordo certinho, não. Vocês podem ver que ele tá bem usadinho. Mas eu não recompraria, não. Que atualmente não faz tanto o meu gosto. Sofativo. Vamos lá mostrar outro perfume. Esse daqui eu já contei a historinha pra vocês, né? Que eu ganhei. Pra quem não assistiu o vídeo. Minha tia sempre trabalhou pra pessoas, assim, com uma condição. Eu sempre fui pobre, né? Desde sempre. Ainda sou pobre. Enfim, mas eu acredito que também é a realidade da maioria das pessoas e muitas que me assistem. O Tio Tio Sexy, minha tia tinha ganhado de uma patroa dela que, sei lá, enjoou do perfume. Gente rica. A pessoa, quando tem muito dinheiro, ela doa e não quer nem saber. Minha tia, o que aconteceu? Tinha as duas partezinhas. Ela deu uma partezinha pra mim. O meu já tá até apagando a escrita, né? E uma partezinha pra minha irmã. Minha irmã ficou com essa parte aqui, que ela era mais nova. Aí, ela queria ficar com a parte. Eu falei assim, não, fica com tudo aí. E aí, eu fiquei com... Só com essa bolinha da minha irmã. Acabou, porque tem muitos anos isso. E o meu continua aqui. A fragrância tá intacta. Enfim, perfume delicioso. Extremamente sexy. Assim, fixação e projeção desse daqui tá uma bomba. Não tenho dinheiro pra comprar o original, tá? Deixando bem claro aqui pra comprar outro, na verdade. Outro que esse daqui é original. Mas, assim, eu não tenho dinheiro pra comprar outro. Acho que já até mudou a embalagem, né? Já mudou há muito tempo. Enfim. Vamos lá. Esse daqui também é de uma marca. Eu acho que é Omerta. Alguma coisa assim. Ele é baratinho também. É o nome dele que é difícil. É Express Sensualité Frivoli. Frivoli. Não sei como é que se pronuncia, tá, gente? Tô aqui. Sou amadora. Não sei pronunciar os nomes. Então, vocês me desculpem a pronúncia. Ele também é inspirado no Poison Girl da Dior. Acho que é, né, gente? Se eu estiver confundindo alguma casa de perfumaria, é porque eu não sou tão familiarizado, assim, com perfumes importados. Vocês me desculpem. Ele é muito gostosinho, mas eu ainda prefiro o contratipo da La Rive. Porque esse daqui tem a performance, tipo, mediana também. Mas o da La Rive ainda me agrada mais, sabe? Eita. O Pure Excess da Giverne. Ele é inspirado naquele DKNY, DKNY, sei lá. Que é Dona Caran, não sei o quê. Que é aquele verdinho lá, gente. Da maçã. Ih, Be Delicious. Que tem cheirinho de maçã verde. Eu não gostei desse daqui. Eu comprei por conta do... Confesso pra vocês. Eita, tá ficando escuro. Comprei aqui... Eu comprei porque... Por conta do frasco mesmo. Porque eu achei o frasco muito bonitinho. Mas pra mim não valeu a pena. Não, porque o cheiro dele é muito sintético, muito forte. Eu não gostei. Não recompraria. Vamos lá pros perfumes mais baratos da coleção, basicamente. Eles são importados... Gente, vocês me desculpem a luz aí. Eu tô tentando ajustar aqui. Eles são baratos aí. Você encontra por volta de 20, 25 reais. Mas a marca Star Elite vende muito no Mercado Livre. E eles, assim... Alguns aqui são inspirados em perfumes da Chanel. Não vou falar de um por um, não, gente. Senão o vídeo vai ficar muito bom. Mas tem esse daqui, Charme. Nossa, um floral extremamente delicado. Tem o Belive, daqui atrás. E os frascos são bonitos, né, gente? Eles são fabricados, acho que em Dubai. Acho que é em Dubai. Tenho quase certeza que é em Dubai. Aqui embaixo, deixa eu ver se tá escrito... Ah, não sei. Acho que é em Dubai mesmo. Cute Miss. O Billion Stars. Tem o Soli... Solfi. Acho que é Solfi, Soli, não sei. O Sweet Love. É muito gostosinho, bem frutadinho. Vou mostrar pra vocês agora as minhas amostrinhas de importados. Todas foram compradas. Infelizmente, né, a gente não ganha amostra de importado. Nenhum lugar dá amostra de importado. Tem esse daqui, gente, da Nina Ritchie. Ritchie. Não sei como é que se pronuncia. Tem o Luna e o... Nina, né? É, Nina e o Luna. Eu queria muito o Nina original. Ô, gente, original. Meu Deus. Desculpa. Eu queria muito o Nina, o frasco grande. Né? Mas eu não tenho. Não tenho condições de comprar. Enfim. Se um dia, né? Tiver condições, eu compro. Tem esse da Carolina Herrera, que é na versão low. Que é CH, CH. Não, CH, HC. Ô, meu Deus. Ele é muito gostoso. Vocês podem ver aí que eu usei bem a amostrinha. Gente, vocês me desculpem. Eu não sei o que tá acontecendo, porque esse celular tá desajustando a luz. Hoje a iluminação tá complicado. Tentar acabar o vídeo até rápido. Vamos lá. Tem o Lady Million. Tem o Olympia. Tem... Ah, não sei o que o Lily tá fazendo aqui, não. Mas esquece. Tem o Scandal. Tem o 212VP. É, o 212VP tradicional. O Million. Acho que tá aqui. Tá aqui. Tem o Good Girl. Tá aqui também. Que alguns, às vezes, caem desse... Tem o Lady Million Look. Tem o Lextasy da Nina Rissi. E tem o Libre de Yves Saint Laurent. Tem outros que estão em uso. Por isso que eles não estão aqui. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. E quem não é inscrito, já se inscreve aqui no canal. Se quiser resenha, quiser que eu fale mais de perfumes importados também. Estamos aqui pra isso. E se quiser que eu fale dos perfumes da Paris Elysées, Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.